Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital e o Ali, conta digital com cartão Elo, internacional, bandeira Diners, Discover e você pode fazer saques também nos caixas 24 horas e também nos agentes e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu já tenho um vídeo falando da conta e o Ali, é uma conta digital. Lá atrás eu fiz um teste para vocês, pedi o cartão, foi esse primeiro cartão que chegou aqui e ele também é um cartão pré-pago da bandeira Elo. Naquela época não tinha a opção do cartão ser internacional. Então era esse cartão aqui que emitiam então essa empresa, a Fintech e o Ali. E agora eu esperei chegar um novo cartão e o Ali e agora vem então com a bandeira Diners e Discover. Então atrás do cartão tem o Discover e Diners, porque agora é um cartão internacional e também a opção Contactless. O cartão é bem bonito, diferente desse primeiro aqui, eu achei muito bonito esse cartão agora com essa tecnologia, com o Tactless ainda, ficou show de bola. E eu vou falar para vocês algumas informações dessa conta digital e o Ali aqui do Brasil, tá certo? Então acompanhe comigo na tela do vídeo e depois vamos testar então o cartão com a tecnologia com o Tactless também. Se você tiver interesse de assistir o vídeo 1, vai ficar também o link embaixo do vídeo para você, tá bom? Bem gente, você baixa o aplicativo, preenche os seus dados, aí você vai ser aprovado. É uma conta que é aprovada para negativados no SPC também, pois não passa por análise de crédito, então você está negativado, protestado com ação judicial de bloqueio judicial, você também pode abrir esta conta. Você está vendo aí na tela do vídeo que a opção na tela principal, está o nome aí, e o Ali, aí tem a gente, carregar, então você pode carregar o cartão através de emitir boleto, depósito via Bradesco, transferência via DocTed, agente e o Ali, depósito via cartão de crédito também, você pode fazer depósito via cartão de crédito nesta conta. realizar cobrança, coloca o valor, prosseguir, você escolhe o destino da transferência, conta e o Ali e conta bancária, tá bom? Você pode fazer pagamento de contas, você pode sacar na conta bancária, agente e o Ali e caixas 24 horas, tá bom? Se for fora do Brasil, nas ATMs, pulse, tá ok? O cartão e o Ali, você pode bloquear o cartão e desbloquear ele, pode trocar sem e pode pedir um novo cartão também. Você pode verificar os extratos, organizar sua vida financeira, encontrar um agente e o Ali, tá? Recarregar seu celular, claro, oitinho e vivo, convidar amigos e falar pela central com o e o Ali. E você tem aí também agora as tabelas, vamos ver então as tabelas e limites. Então tá aí os limites, 10 mil diário, emitir boleto, um boleto diário, cartão pré-pago e o Ali, você tem aí diário 10 mil reais e mensal também 10 mil reais. Pagamento de contas, você pode pagar 10 mil reais e limite mensal também é 10 mil reais. Saque para conta corrente, valor mínimo 50 e valor máximo é 5 mil reais. Carregar conta com cartão de crédito, tem que estar no seu nome o cartão, limite diário 50 reais e limite mensal 200 reais, aqui é bem pouquinho. Tabelas e taxas. E aí 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 Então, estas são as taxas da conta e o Ali. Então, você baixa o aplicativo e pode usar aí tranquilamente. Vamos testar, então, a tecnologia contactless do cartão? Bem, gente, eu estou aqui com a minha maquininha Smart da PagSeguro, minha companheira aqui do canal, e eu vou fazer a venda, então, no cartão de crédito e o Ali, tá bom? Sempre que você utilizar, utilize na função crédito. Vou deixar o link embaixo do vídeo para vocês também, caso queira uma. E vou utilizar, então, a tecnologia contactless. Bem, gente, aprovado, tá? Então, está aqui a prova da conta e o Ali, tá ok? Então, está aqui a tecnologia contactless, tá bom? E aí, você vai até R$50,00, não precisa de senha. Então, eu posso encostar aqui e a transação funcionar desta forma. Como eu estou sem saldo, então, lógico que não vai passar, porque eu estou sem saldo. Se eu colocar o cartão com chip, então, eu vou digitar a minha senha de quatro números. Se eu encostar aqui atrás, então, se for na maquininha da Cielo, da GetNet, seja qual for, você encosta e você não precisará de senha até R$50,00. Se eu tivesse saldo, eu colocaria aqui, né? Então, não precisaria de senha. Eu tinha R$20,00 na conta, R$10,00 eu fui para pedir o cartão, e os outros R$10,00 foi para usar. Como eu usei primeiro colocando o chip, então, os R$10,00 que passou não foi pela tecnologia contactless, foi primeiro pelo chip, tá? Mas, eu já mostrei em outros vídeos para vocês, mostrando como que faz para utilizar a tecnologia contactless de cartões pré-pago, débito, crédito, é exatamente igual. É um cartão muito bonito, por sinal, que eu encontrei. Achei muito legal. O design do cartão é moderno, bonito, né? E tem atrás as bandeiras Discover e Diners. Porque é um cartão internacional, o Elo vem com a bandeira Discover e Diners. Diferente desse cartão aqui, que ele era emitido apenas pré-pago, sem a bandeira Diners e Elo, porque não tinha a opção internacional, tá? Portanto, mudou agora para esse cartão. Leandro, é uma boa conta? É uma conta pré-pago, tá? Aprova negativados, aprova pessoas também com processo judicial, que tem bloqueio de bens e tudo mais. É uma conta pré-pago. Quem não consegue abrir uma conta em um banco, por algum motivo, tem várias contas digitais pré-pago. Eu já tinha pedido a minha primeira conta lá atrás, com esse cartão que eu mostrei o primeiro. Eu não uso muito contas de cartões pré-pagos, né? Mas eu faço para testar para vocês e mostrar para vocês o que vem de novidade para o mercado, tá? Não significa que eu estou orientando vocês a abrirem conta nessas fintechs de cartões pré-pagos. Mas não deixa de ser mais uma opção para quem, por exemplo, quer fazer uma recarga no cartão de crédito, tem essa opção até R$200, tá? Se você for viajar para fora do Brasil e não tem nenhum cartão de crédito, ou que quer usar o cartão para pagar um Uber, pagar um aplicativo, fazer uma recarga aí de celular, tem a opção na conta digital. Então é você que tem que decidir se vale a pena para você esta conta digital, tá certo? Este foi o vídeo de hoje referente à nova conta digital e o Ali, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!